Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para você como fazer a troca de um FPC em um flex aqui de uma tela. Se você tem dificuldade de fazer esse tipo de serviço, espero que esse vídeo possa te ajudar. Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem comigo para o vídeo. Bom, para começar nós vamos utilizar o nosso fluxo pastoso para a gente fazer a retirada desse FPC, desse flex. Vou começar passando aqui no meu fluxo pastoso em volta ali de todas as trilhas do FPC que eu quero retirar. Já vou preparar minha estação aqui em 350 graus, vazão de ar em 50 e nós vamos aquecer fazendo movimentos circulares ali em volta do nosso FPC. Eu utilizei um suportezinho para prender o cabo flex ali e agora eu vou começar a aquecer com minha estação fazendo movimentos ali não deixando a estação parada em um único lugar, em um único ponto. E nós vamos aquecendo, vamos dando um toquezinho ali, já amoleceu, já saiu, pronto. FPC removido ali, bem rapidinho. Não estragou, opa, acabou soltando aqui do suporte, vou colocar aqui de novo. E se a gente quisesse aproveitar esse FPC para colocar em outro flex de outra tela seria possível porque não estragamos, não queimou ele ali e saiu inteiro ali, sem danificar. Então foi bem rapidinho com a estação em 350 graus, vazão de ar em 50. Próximo passo, vou utilizar a malha de soldadora e o ferro de solda e nós vamos retirar toda essa solda antiga do nosso flex para a gente poder colocar uma solda nova e ressoldar o nosso FPC. Fizemos a limpeza ali com a malha de soldadora, vamos utilizar agora álcool isopropílico para retirar esse fluxo queimado. Vamos passar uma escovinha para fazer a limpeza. E em seguida nós vamos utilizar uma solda nova para poder soldar o nosso FPC de volta. Não vou utilizar fio de solda, vou utilizar uma solda em pasta aqui de baixa fusão. Essa solda, se não me engano, ela é 180 graus para poder soldar com ela aí. Nós vamos passar por todas as trilhas. E nós vamos pegar o nosso ferro de solda mais uma vez e vamos fazer movimentos ali para um lado e para o outro para a gente fazer as ilhas de solda do nosso flex aí para receber o FPC novo. Pronto, refizemos ali todas as ilhas de solda, ficaram todos os pontos ali bem gordinhos ali, né? Para poder receber o FPC novo para a gente soldar no lugar. Vamos limpar mais uma vez com álcool isopropílico e agora vamos utilizar novamente o fluxo para a gente soldar o nosso FPC. Vamos passar o fluxo ali, espalhar por todas as trilhas. E a parte mais difícil de fazer a ressolda é somente posicionar ali o FPC no lugar. Vou abaixar um pouquinho a temperatura da estação para 300 graus. Pode até usar menos, nós vamos utilizar 300 para poder ser bem rapidinho também aqui para soldar. Vamos posicionar ali com a pinça no lugar. Quando a gente começar a aquecer, eu vou posicionar novamente ali. Vai ficar mais fácil quando eu estiver aquecendo para colocar ele no lugar ali. Vamos começar a aquecer também fazendo movimentos ali em volta do nosso FPC, pegando todas as trilhas, não deixe a estação parada em um único lugar. Porque senão você acaba queimando aí o FPC novo, certo? Ele começou a dar uma balançada ali, agora é hora da gente posicionar. Fui dando uns toquezinhos ali, de um lado e do outro lado, até achar a posição correta ali do nosso FPC. Está quase certinho ali, ó. Agora é um trabalho ali de precisão, você ir ajustando ali a posição para ficar todas as perninhas no lugar ali, para a solda ficar bem feita. Achei a posição ali, vou aquecer mais um pouquinho com a estação. Está quase pronto, a solda ali já entrou em fusão, já dá para perceber que está brilhando ali. Pronto, soldamos, vamos aguardar um pouquinho. E vamos fazer uma limpeza agora novamente com álcool isopropílico, para a gente retirar esse fluxo queimado aí do nosso flex e ficar bem limpinho. Se por acaso, alguma trilha dessa aí, alguma perninha não ficar soldada, você vai ter que corrigir com ferro de solda. É só utilizar a pontinha do ferro de solda para poder corrigir. No nosso caso aqui, aparentemente, estão todas soldadas ali. A gente pode conferir perna por perna ali com a pinçazinha, para ver se nenhuma está frouxa, mas aparentemente o nosso aqui está perfeito. Recuperamos aí o flex da tela de um aparelho, né? Pode acontecer de quebrar um FPC no flex de carga ou do flex da tela, então é fácil recuperar. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se te ajudou, nos ajude também se inscrevendo aqui no nosso canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!